Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô hoje mais um dia no CSGO.net. Manos, tô hoje aqui pra atualizar vocês sobre o novo sistema de boleto que entrou no CSGO.net aí. Mano, um novo sistema que muita gente vai gostar. Como sempre aqui atualiza os métodos de pagamento. Eu venho avisar vocês. Mano, qual foi o sistema que entrou aí no CSGO.net aqui, certo? Foi um novo boleto aí, cara. Skog, mais ou menos. Não lembro o nome exatamente, a gente vai ver agora. Como que você faz pra depositar via boleto aqui? E cara, parece que não tem taxa. Pelas minhas contas, deu 5 centavos de taxa. Vamos ver se é isso mesmo, mano. Vai clicar aqui, boleto, vai colocar o código amigo aqui pra você ganhar o brindizão mais uns 40% de bônus. Vai escolher o valor aqui, eu vou colocar 5 dólares, mas você pode colocar 1 dólar, vai. Vamos adicionar fundo a conta aqui. Aí ele vai carregar e vai vir pra essa página aqui. Pessoal, aqui você vai colocar seus dados. Eu vou tampar a tela. 5,31. Guys, como está o dólar hoje? Dólar hoje. O dólar está 5,25. Ele deu 6 centavos de taxa. Isso é muito baixo, guys. Pra quem lembra, antigamente o boleto de 1 dólar estava dando aí... Com dólar 5,20, eu estava dando 6,50, cara. O pessoal ficava bravo, então muita pouca taxa. Vou colocar meus dados aqui e já volto com vocês. Lembrando, coloque seus dados certinho. Se der algum erro no boleto nessa parte aqui, foi porque seu CPF ou seu e-mail não foi aceito. Então aí você vai ter que usar um outro CPF e-mail da sua avó, da sua mãe aí. Você fala com ela e utiliza aí, beleza? Então qualquer erro nessa parte é porque não foi aceito. Beleza? Vou colocar meus dados aqui e vou tampar a tela aí pra vocês. Tudo bem? No caso, pessoal, o meu aqui dá erro. Eu coloco meus dados, entendeu? Então eu tenho que estar utilizando o da minha mãe pra colocar. Ela autorizou, certo? Porque se eu uso meus dados aqui no meu CPF, ele dá erro. Não sei porquê, mas acontece, entendeu? Então se você dá erro aqui, só utilizar aí de algum parênteses aqui e permitir. Tá ligado? Não tem problema nenhum. É só o boleto, cara. Você não está cometendo crime. E vai confirmar aqui nessa parte aqui. E já vai gerar o boleto já rápido e simples. Muito mais rápido do que era antigamente. Tá gerando aí, ó. Pela Visa, cara. Beleza? E gerou aqui, ó. O e-mail aqui. Eu gerei o valor do boleto, invoice. E você vai clicar aqui pra imprimir o boleto ou aqui pra voltar. Vamos imprimir o boleto aqui. Imprimir o boleto aqui. E tá aí, guys. Boleto aqui, cara. Simples, fácil, rápido. Beleza, manos? E vai estar só... Fechei algumas partes ali, cara. 7 centavos de taxa, mano. Super baixo. Vamos ver se essa taxa continua quando é o valor mais alto. Eu acho que ela deve aumentar um pouquinho, mas não deve ser tanto, não. Vamos tentar gerar um boleto aqui de 50 dólares agora pra gente testar. 50 dólares aqui vai dar quantos? Bora lá. Código amigo. Vamos colocar aqui os dados de novo. Deu 265, guys. Dólar hoje. 50 dólares dá 262, manos. Olha isso. Com 50 dólares, deu 2,50 de taxa, cara. 2,70 de taxa. Antigamente, eu lembro que o amigo nosso acabou ele queria depositar. Quando ele ia colocar 100 dólares, tava dando tipo 80, 100 reais de taxa, manos. Então, tá zero taxa o boleto aí, cara. Centavos de taxa aí se você contar a cada 10 dólares, cara. Mano, muito top o novo sistema de boleto aí, velho. Me falaram que tá mais rápido também. Tá caindo mais rápido. Tem chance de cair até no mesmo dia, cara. Porque é pelas visas. Então, cara, tá insano o novo sistema de boleto aqui, ó. Vai lá, deposita qualquer dúvida. Guys, vou deixar vocês agora com o trailer dos brindes aí. Lembrando que não são os novos brindes aí ainda. Vai ser um vídeo em breve aí. Mas, mano, o novo sistema de depósito aqui é boleto no CSGNest aqui. Tá top, hein, velho. É nóis. Valeu. Fala aí, brother. Já conhece o Insani.gg? Então, eu vou te apresentar. Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dólinho ali e sair com mil dólares, cara. Então, o Insani.gg é o site perfeito pra você. O site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara. Pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insani, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO. E no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara. 100% de bônus e depois 30%. E não é só isso. Utilizando o meu código aí PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí. Vai ter o formulário do Insani.gg. Nele você preenche certinho aí pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta. Brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou. Pra você tá recebendo o brinde aí. E se você depostar 10 vezes, 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal. Bora lá. Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de Crash ou Upgrade, mano. Recomendo muito o Insani. Site top. Muita gente utilizando aí. Muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí. Igual esse escrito aqui, ó. Então tá esperando o quê? Venha já para o Insani.gg, utilize o código PANDÃO aí e já comece aprofitando com 5% de bônus. Mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o CSGO.net. O melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito como Pix, boleto, cartão de crédito e muitos outros como Paypal. E tem mais. Você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo. Se você depostar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depostar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso. Ainda você tem aí garantido um brinde via Skin ou via Pix. Se você escolhe, nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depostar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depostar no CSGO.net, o melhor site de Open Case do mundo, utiliza o código AMIGO aí que você já começa profitando em dobro. Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o CSGO.net, o melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito como Pix, Boleto, Cartão de Crédito e muitos outros como Paypal. E tem mais. Você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo. Se você depostar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depostar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso. Ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via Pix. Você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depostar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depostar no CSGO.net, o melhor site de Open Case do mundo, utiliza o código AMIGO aí que você já começa a por ofitando em dobro.